A vida da gente não é fácil. Tem várias formas de ajudar. E hoje, você ajuda milhões de pessoas que às vezes estão tristes, estão com depressão, estão com problemas emocionais. Pessoas que sentem falta do papai, da mamãe, do vovô, da vovó. Você ajuda essas pessoas, você consola elas de uma forma ou de outra. Você leva para elas esse carinho de vovô para elas, para o mundo. Você levou uma benção, veio uma benção do papa para você lá de Roma. Então, hoje eu quero dizer para o vovô que hoje, você sendo você do seu jeito, dando conselho, conversando, tudo, você ajuda muitas pessoas. É, está certo. Entende? Mas, ó, você não precisa ficar aborrecido porque você não vai conseguir fazer o serviço. Isso daí tem outra pessoa para fazer já. E está tudo bem. E está tudo bem. E não é por isso que eu vou ficar triste que não foi você que fez. Não, está tranquilo. Está bom? Eu sei, eu sei, eu sei. Eu compreendo, tudo isso aí eu compreendo. Fico tranquilo, sem problema. Porque, graças a Deus, você pode pagar tudo direitinho. Porque nem para outra pessoa, pode pagar direitinho. Tem possibilidade. Mas se for um da família da gente que não tem possibilidade para fazer, eu fico aborrecido. Então. Isso aí eu fico mesmo porque eu quero ajudar. Eu sei. E eu ajudando, você não sabe como é que eu fico. Eu fico com outra pessoa. E esse é o negócio. E sempre ajudei as pessoas. Sempre ajudei. Sempre. Graças a Deus. Amém, amém. Graças a Deus. Sempre foi ajudado. E tudo com um bom coração. Boa vontade. Porque você nem queira saber. Quando eu ajudava uma pessoa. Da família e tudo. Eu ajudei bastante. Você nem queira saber como eu ficava satisfeito. A minha consciência limpa. Pai, graças a Deus. Precisou de fazer uma coisinha lá. Fiz lá. Graças a Deus. Não precisou pagar para ninguém. Então. Eu fico satisfeito com isso. Agora hoje eu já não posso mais fazer. Então quer dizer que. Me dói no coração. Eu não pude fazer. É. É. Porque a minha vontade é ajudar. 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 Aí eu fico satisfeito. É. Mas. Assim ó. Agora. Tá tudo bem. Deu tudo certo. Tem condição. De fazer as coisas. Sem nenhum probleminha de nada. Então. Eu não quero que você fique aborrecido. Tá bom? Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei que nem eu. Que nem você tem condições para pagar tudo direitinho. Para outra pessoa. Eu fico satisfeito também. Não vai falar que não. Eu fico satisfeito. Porque você tem possibilidade. Eu fico. Eu fico. Eu fico. Eu fico. Eu fico. Porque o meu maior prazer é ajudar a pessoa. Ajudar todo mundo. No dia de manhã. Que eu for embora daqui. Eu vou sossegado. É. Graças a Deus. Ó. Mas você pode saber que você cumpriu com todas as suas. Graças a Deus. Suas obrigações. Ó. Tá bom? Ajudei todo mundo. Todo mundo. Que precisou da minha ajuda. Ajudou. Eu ajudei. Amém. Tá bom? Você promete para mim que não vai ficar aborrecido? Do que? De não poder fazer. Ah não. É o que eu já te falei. O que é? Eu não fico aborrecido. Porque você tem possibilidade. Tá bom. Tem possibilidade para mandar fazer. Agora se você. Não tivesse possibilidade para fazer. E eu não podia fazer. Aí é outra coisa. Aí eu ia ficar aborrecido. Uou. Você nem queira saber como que ia. Mas graças a Deus. Você tem possibilidade. Então tá tudo bom. Tá beleza. Vixe Maria. Ai caiu o vosso. Na minha vida inteira. Sempre gostei de ajudar os outros. Sempre. Sempre. E fico sempre satisfeito. Amém. Amém. Satisfeito porque. Já pensou um filho da gente. Precisar de um serviço. Tudo. E a gente ir lá fazer. E a gente ir lá fazer. E a gente ir lá fazer. Tudo. Não custa nada. Tudo. Não é bom. Não é bom. Não é bom. Não é bom porque. A gente está ajudando eles. E isso daí é meu maior prazer. Eu fico todo satisfeito. de ajudar. E eles não precisar se atrapalhar tanto pra fazer a coisa. É. Eu gostei sempre de ajudar. Sempre, sempre, sempre. Então, quando eu morrer, eu sei que eu vou morrer sossegado. Porque o que eu pude fazer, pra todo eles eu fiz. Eu fico satisfeito. É. Que nem o pai da gente. O pai da gente não podia ajudar a gente, né? Mas eu podia, né? Meu pai e minha mãe ajudaram bastante. Você pensa que não? É. A gente se importa muito com o que está aqui. Mas, na sua vida, você construiu um castelo lá no céu. Perfeitamente. Que nem. Quando eu era menino novo. Eu tinha possibilidade. Eu pegava inteirinho. O meu pagamento. Então, onde que eu trabalhava. Primeiro eu trabalhava com meu pai. Depois eu comecei a trabalhar separado. Mas eu pegava o meu dinheiro. Tudinho. 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 E entregava tudinho assim pra minha mãe. E entregava pra ela. Aí eu precisava de um pouco. Tô indo. Fazer alguma coisa. Aí, então, eu pegava o quanto eu precisava e pronto. Ó, o Jão tá me chamando. Já volto. Pera aí. Aguenta aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal.